Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fosseca, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria e hoje trago uma rápida definição sobre compassos ímpares. No último vídeo do canal nós tivemos a participação do Andrés Tvernagel no qual ele trouxe seis grooves em 7x8 e eu tenho uma grande preocupação em trazer conceitos, definições de tudo aquilo que é apresentado aqui no canal. Eu não gosto de trazer nada sem que eu explique, sem que vocês que ainda possam não conhecer, passem a conhecer. Então, para definir os compassos ímpares, são aqueles que são conhecidos como ímpares, como eu já acabei de falar, ainda mistos, irregulares, complexos. E eles trazem como característica um pulso irregular, pois eles são a somatória dos compassos simples e compostos. Compassos simples são aqueles que trazem na sua subdivisão o 2x4, 3x4, 4x4, eles são compassos simples. E os compassos compostos são aqueles que têm a subdivisão ternária, 6x8, 9x8, 12x8. Por exemplo, os compassos em 5 trazem a combinação de um compasso ternário e um compasso binário, que pode ser 3 mais 2 ou ainda 2 mais 3. E os compassos em 7 podem ser a junção de duas subdivisões binárias mais uma ternária. Ou ainda, uma quarta ternária e uma ternária, agrupadas de diversas formas, 4 mais 3, 2 mais 3 mais 2 ou ainda 3 mais 4. Bom, então é isso pessoal. O vídeo de hoje é bem rápido, apenas para conceituar o que são compassos ímpares. Se ficou alguma dúvida, deixe sua dúvida aqui nos comentários, eu teria o maior prazer em responder. Se você gosta do canal e quer apoiar, aqui na descrição você encontra o link do Apoia-se. Se você deseja aprender a tocar baião, forró, chachado, de maneira sistematizada, gradativa e musical, aqui também você encontra o link para adquirir meu primeiro e-book, Baião Básico em 30 dias. Então é isso pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Deus abençoe.